É isso aí pessoal, domingo dia 29 de novembro de 2015, estou aqui em São Vicente à procura da estação Samaritá da antiga estrada de ferro Sorocabana. Notem como aqui nós temos várias passagens de nível, aliás vários trilhos né, cruzando a via e o máximo que eu entendo que seria a estação é aqui ó, nesta região mesmo. Então, notem aqui não há praticamente nenhum vestígio da estação ferroviária da estrada de ferro Sorocabana, a estação de Samaritá. Um dia quem sabe a gente veja o VLT chegando até aqui e esse cenário vai mudar bastante. Confesso para vocês que eu nunca estive aqui antes, então não sei como é que era a estação, só vi por fotos, mas por essas coberturas aqui, por essas estruturas, a gente percebe que era aqui mesmo. Temos aqui a passarela e tudo mais, um lugar bem ermo aqui de São Vicente. Então, mostrando para vocês, quem sabe um dia, este local aqui receba uma estação do VLT, porque é possível, já que se o VLT segue a linha da antiga estrada de ferro Sorocabana, obviamente ele pode chegar até aqui, num futuro, num sei quantos anos. Hoje estamos em 2015, você que assiste esse vídeo no futuro, é que poderá tirar suas conclusões. Mas é isso aí pessoal, aqui ó, exatamente, aqui é a plataforma. Temos ainda até uma faixa amarela, provavelmente quando foi usado, lembra do TIN, o trem intrametropolitano, que foi implantado usando estrelos, foi assim o precursor do VLT? Então aqui temos aqui a faixa da antiga estrada, da estação Samaritá, daquele TIN. Então tá aqui, aqui era a estação, e aqui temos um cavalo, aguardar aqui se alimentando do capim. Ok? É isso aí pessoal, um pouquinho de São Vicente da Baixada Santista para vocês, na antiga estação Samaritá, da estrada de ferro Sorocabana, que como vocês sabem, está extinta. Mas ainda tem uns vestígios aqui. E quem sabe um dia o VLT vai estar chegando aqui. E por enquanto, vemos bastante mato, né, nesta área aqui. Valeu? É isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima.